As vacas estão invadindo. Sai! Vem! Fora! E aí, boi? Tudo de boa? Nossa, o bicho é grandão. Vai! Ó! É a invasão das vacas. Aqui é outra. O bicho bitela. Doida. Ó aqui. A invasão dos bezerrinhos e das vacas. Ó aquele ali do tamanho. Ó. Vou aproximar ele. O bicho é grande. Ó o tanto. Tem vaca aqui pra todo gosto. Tem mais pra lá de cá. Vaca na beira do rio. Bezerrinho. Mô. Mô topéia. Mô. Mô. Esse aqui tá deitado em cima das minhas plantas, tem que tirar ele daqui. E aí, vacão, ou é um boi, ou é uma vaca, sei lá eu. E ó.